Calma, pode falar. Desculpa. Pode falar. Desculpa. Cadereia. Ih, pareceu só unha no final. Fala mais pertinho esse telefone pra te escutar. Peraí, picotou um pouquinho aqui pra tia Jo. Cadereia. Ih, cortou. Na cadeira. Ah, da cadeira? Aham, é pra ele que maravilha. O nome dela é Jacaré foi na feira. Agora sim. É porque na hora que você falou a palavrinha já apareceu unha. Tá bom? Então vamos lá. Jacaré foi na feira. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira pra Maria Alice se sentar. A cadeira se quebrou. E aí, o resto? O dinheiro já acabou. O jacaré chorou, chorou. E o dinheiro? Porque o dinheiro acabou. Maria Clara foi na feira. Maria Clara foi na feira. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira pra tia Jo se sentar. Tia Jo se sentou. A cadeira se quebrou. O rastro. Maria Clara chorou, chorou. Jacaré foi na feira. Não sabia o que comprar. 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 Comprou uma cadeira pra Isabela se sentar. Isabela se sentou. A cadeira se quebrou. Jacaré chorou, chorou. E o dinheiro? Acabou! Jacaré foi na feira. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira pra se sentar. A Laura se sentou. A cadeira... Jacaré chorou, chorou. E o dinheiro? Acabou! Agora é a vez da... Laura, escolheu uma musiquinha? A cadeira de novo. Vamos escolher outra pra gente cantar. Eu gosto. Basta um tubinho de cola, por favor. Comprou uma musiquinha pra gente cantar. Vamos lá. Fui morar numa casinha Enfeixada De cupim, pim, pim Saiu de ala Uma lagatixa Olhou pra... Obrigada, tia. Olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha Enfeixada Enfeixada Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Muito bem. Agora é a vez de quem? Quem ainda não escolheu a musiquinha? Maria Clara? Maria Alice? Escolheu a Maria Alice? Já, Isabela, Laura. Agora a Maria Clara? É Vai lá, Maria Clara Que musiquinha você quer cantar? Qual jacaré mora na lagoa? Qual? Jacaré mora na lagoa? Leva sempre uma vida boa Até parece que está sorrindo É mentira, ele está muito bem Vamos ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho, hein? Toma cuidado com jacaré Toma lá cuidado com jacaré Muito bem Muito bem Agora vamos voltar a treinar o número 18 Vamos pegar o nosso livro didático Vamos lá, Isabela Aguarda a beijinha de casa Vamos lá, vamos pegar o nosso livro Só um minutinho que a tia Jo já Ui Que a tia Jo já vai Não, não, esse aqui eu vou colando Esse aqui, falta esse aqui Vamos lá, a tia Jo já vai falar a página Ui, morando Uma casinha Maria Alice Vamos brincar um pouquinho Só com fita e depois a gente guarda Pronto, vamos lá pegar o nosso livro Famílias É um lápis de cor É lápis de cor fino Tá? E eles vão pintar as nuvenzinhas Cobrir a lápis Aí tem que ficar bem de olho Tipo, eles fazem tudo Família, página 131 do nosso livro Página 131 Tá, família? 131, número 18 A tia vai aguardar um pouquinho, tá? Enquanto vocês abrem o livro Quem já abriu o livro A tia Jo A tia Jo Tá, tia Jo Oi? Ai, Tosquinha Ai, Tosquinha Todo mundo aí já conseguiu pegar o livro Página 131 Vamos lá Quem já pegou o livro Aí mostra o livro aí na telinha Quem já pegou o livro Ah, muito bem Já peguei o livro Muito bem Nosso livrinho Prestem atenção, ó Nós temos aqui Quantos palhacinhos pintados Vamos contar Quantos palhacinhos que já estão pintados Vamos contar aqui com a tia Jo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nós temos que completar A quantidade do número 18 Então vamos juntar Dez palhacinhos pintados Mais oito palhacinhos que ainda não estão pintados Então vai pintá-los Vai ser vocês Então vamos pintar mais oito palhacinhos Pra juntar com os dez que já estão pintados Aí nós vamos formar 18 palhacinhos Dois, tá? Então vamos caprichando aí, tá? Enquanto vocês estão pintando bem bonito os palhacinhos A tia Jo vai terminar de fazer atividade aqui com os de aula, tá? Os presenciais, tá bom? Então caprichem na pintura, hein? Daqui a pouquinho tô voltando pra ver, tá? O palhacinho é muito bonitinho Mãe, existe palhacinha? O palhacinho é muito bonitinho A tia Jo vai começar de fazer atividade com os de aula, tá? Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa, boa, pipoquinha, boa, boa, sem parar Boa, boa, pipoquinha, boa, boa, pipoquinha Júlio, tá aqui, tá, meus amores? Tô aguardando vocês terminarem de pintar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse é o nove, e esse é o dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, doito, dê, doito, nove, dez, oito, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez. Obrigado. Vamos lá. Quem terminar, avisa a Tia Jô igual a Maria Clara, tá? Avisa a Tia Jô para a Tia Jô fazer mais uma vez o movimento do 18. Para a gente treinar mais uma vez, tá? Eu vou ser ajudante hoje, Tia? Não, veio trazer? Obrigada, tá? Adorei seu penteado. Cheio de vergonha. Estava correndo. Que lindo! Que capricho, hein, Bernardo? Adorei, viu? Rafa, é isso aí, ó. Estou gostando de ver, hein? Vamos lá. Quero ver, Tia Rosa, quem vai caprichar aí. Senão não vou levar no parquinho depois. Tia Jô, já terminei. Oi, minha linda. Mostra aí para a gente. Que lindo! Isso aí. Agora completamos a quantidade. Muito bem, 18 palhacinhos. Eu agora vou esperar os outros amiguinhos. Isso, vamos aguardar os outros amiguinhos. Isso aí. Eu acho que é de Gabriela, não. É seu, não, Gabi? É de Gabiela, ela tem essa cor. É seu, não, Gabiela? Dá uma olhadinha na sua mochila. Pega lá com a tia, meu amor. O seu é seu, ó. Isso. Obrigada, tia. Obrigada, tia. Onde fica a minha minha escola? Onde fica a minha minha escola? Mãe, outro dia você leva para buscar a tia. Sexta-feira, pode ser? Tia Jô! Oi, Laurinha. O que você vai ter atividade para buscar? Mãe, são 15 horas. Só um minutinho, Laurinha. Rapidinho vou falar com a outra tia aqui, tá? Dezoito. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não faz isso. Sexta-feira, vem correndo conversar. Susto! Hoje eu nasci. Oi, Laurinha. Desculpa, minha amor. Aqui a tia veio falar com a tia Jô, dar um recado importante. Oi, Laurinha. Pode falar com a tia Jô. Desculpa, tá? É porque a tia veio trazer um recado importante para mim, tá bom? Eu vou ir no banheiro. Tá bom, pode ir lá, meu amor. Vai lá. E aí, está faltando mais quem aí terminar de pintar? 十分, Meredith, que vai lá. Perdão. Voltando. Antes de antes, você quer saber how tocer o bairro. Tira escondingua. Vai lá. Tira escondingua. Tira escondingua. Tira escondingua. Tira escondingua. Vamos lá Enquanto vocês estão pintando Tia Jojo vai fazer aqui com a clarinha Mas já já eu volto E vou repetir Pra vocês também, tá bom? Tá? Pode continuar pintando devagar Com capricho Pode pintar com calma A tia Jojo depois volta E explica de novo, tá bom? Só pra coleguinha fazer ali o dela, tá? Maria Clara Vamos treinar o movimento do 18? Vamos Vamos Ó, agora você vai treinar Na mesma página, tá? Não tira da página Agora vamos treinar O pontinho do 18 Ó Você vai cobrir agora Essa filhinha todinha Que é o número 18 A tia vai fazer aqui no quadro E você acompanha aí, tá? A família se quiser pode ajudar Depois dela cobrir, tá? Como a tia Jo falou O 8 é um movimento mais complexo Um pouquinho Porque ele exige mais atenção Tem mais voltinhas, tá? Então vou agradecer muito A família aí ajudando, tá? Dando aquele apoio de sempre Vamos lá Maria Clara Laurinha A tia também vai vir ensinar o 18, tá? Vamos lá Acompanhar com a tia Jo Vamos lá Agora no nosso livro, ó Tia Jo fez a linha Parecida com o livro de vocês Tá bom? Vamos lá Vamos começar do 1 Subir Ih, tá? Deixa eu pegar o outro Ele tá muito clarinho Deixa eu ver isso aqui Ah, melhorou, ó Subiu Desceu Agora o 8 Ó Aqui de cima, ó A tia vai começar Desceu Fez a voltinha Subiu Ó Vamos para o outro lado E voltou para o mesmo lugar Aqui em cima do 8, ó Tá? Tia Jo vai repetir o movimento do 18 Vamos lá Subiu Desceu até a linha Ó Pronto Tem que respeitar a linha, ó Agora o 8 Vamos começar aqui de cima Vai para o lado Desceu Olha Voltinha, ó Olha para o outro lado E voltou para cima, ó Ó Isso A tia vai fazer mais uma vez aqui, ó Subiu Desceu Agora o 8, ó Para o lado A curvinha, ó Subiu Passou no meio do 8 E fechou E fechou Palhaçinhos Ótimo Ótimo Agora sim Você completou a quantidade 18 palhaçinhos Você já cobriu Você já cobriu o 8 O 18? Desculpa Você já cobriu o 18? Ô Isabela É porque daqui Você já não está conseguindo enxergar Agora vamos cobrir o 18, ó Tá, meu amor Então pode começar a cobrir, tá? Ó Aqui na telinha, ó Essa fila com o número 18, tá bom? Pode cobrir com o lápis e escrever, tá? Quem tiver, quem quiser ajuda Pode chamar a tia Jô Que a tia Jô repete o movimento, tá? O importante é treinar Nós estamos treinando para aprender, tá bom? Tá um pouquinho demorado o processo mesmo Tá bom, família? Vamos lá Ih Carinha saiu Vai que eu passo assim, mano Olha ali Dá os papos Pra não ficar tudo juntinho Lídia, só vai ajeitar a mão Esse aqui já combinou Tá, meu amor Oi, Sarinha Sarinha não, desculpa Maria Clara Sempre olho e falo Viu, Maria Clara? Chamei sua mamãe de Sarinha Ai, meu Deus Só tia Jô mesmo Não, é assim Não, é assim Não, é assim O que a Rádio tá falando? É assim Ah, tá Eu pensei que não podia passar assim Não, não pode Ai, Rafa, Rafa, Rafa Sai da borracha, tu viu? Vai Vai Bati Tchau, Rosa, essa agenda aqui eu já dei visto Essa aqui eu vou botar na pasta Essa aí que você vai entregar, por favor Vamos lá E aí, tá todo mundo conseguindo? Tá devagarinho? É isso mesmo Quem é capaz de cobrir os pontinhos Pode avisar, tia Jô Isso E depois vamos treinar o movimento sem os pontinhos, tá? E desce Isso 98 Vai Não Vem, Tete Vem, Tete Vem, Tete Vem, Tete Eu gosto de falar. Oi, muito bem, Maria Clara. Sobriu certinho. Isso aí. Agora aguarda um pouquinho que a tia vai ensinar a ser um pontinho, tá? Faz a minha. É que lindo. Eu tô tão vendo. Vamos mais uma vez. Número 1. Não é contigo, não. Acho que um pouquinho... Tá, mas o que é lindo que a tia vai ensinar a ser um pontinho? Número 2. Mais bonitinho. Já dá um pouquinho mais bonitinho. Aqui. Claro, isso. Isso não dá lindo. Você não fez isso não dá lindo. Não tem problema. Sobe assim. Bonitinho. Fala pra mamãe, olha, sobe fazendo e depois dá assim e rega, tá? Um monte de tiguinhas aqui, meu pessoal. Essa daqui é o número 8. Lala, parou. O número 1 não é assim, não faz o número 8. Isso. Olá, muito bem, Jabela. Show, hein? Parabéns. Parabéns. Você, Maria Alice, tá quietinha, Maria Alice. Tô te vendo daqui, minha linda. E aí, já fez? Tá fazendo. Tá fazendo? Então eu vou fazer aqui os sem pontinho, tá? Lembrando, não precisa se preocupar. Ah, tia Ju, eu não tô conseguindo fazer. Calma. A mamãe pode fazer o pontinho embaixo, tá? Pode fazer o pontinho embaixo. Eu acho que não tem problema nenhum, não, tá? É bom que vocês vão treinando a mãozinha de vocês. Ó, agora a tia Ju vai fazer um só pra vocês observarem como é que faz o número 18, tá? Ó, vou fazer na linha igual o livro de vocês. Vou começar daqui, ó. Ó, botei a pontinha, ó. Subiu. Desceu. Até a linha. Agora o 8. Vou começar aqui de cima, ó. Desceu. Fez a curvinha. Embaixo. Subiu. E fechou. A tia vai fazer mais uma vez, tá? Subiu. Desceu. O 8, ó, aqui de cima. Vamos fazer a curvinha. Olha a voltinha. Chegou aqui, ó. Fechou. Mas não tira o lápis, ó. Agora fecha em cima. Vou fazer de novo aqui do lado. Agora aqui de cima, ó. Fechou. Agora vamos fechando aqui. Muito bem. A família pode ajudar, tá? Sem problema nenhum, não. Deixa a mamãe ajudar, tá bom? Isso. Parabéns, Laura. Quem quiser, ó, pode botar os tracinhos pra separar o número 18 do outro, tá? Os tracinhos assim pra separar, ó. O número 18, separa, faz outra vez o 18. Só pra não misturar. Quem quiser, tá bom? Só uma sugestão. Muito bem, Maria Alice. Show! Muito bem, Maria Alice e Isabela. Agora vamos aguardar outra coleguinha. Oi, Laura. Pode falar, meu amor. Tia Jô. Oi. Aqui serve a tia, não sei se é pra gente usar o kit na quarta-feira. Repete, por favor. O que tem no kit? Ah, surpresa? É. Ah, é uma surpresa. Calma. Tem uma outra surpresa aí no kit? A tia Rafa ou a tia Jô no dia, nós vamos explicar pra vocês, tá? Calma, vamos explicar, tá bom? Ah, é pra fazer arte, com certeza. Tá? Não, é pra... Calma. Hoje é numeral 18, tá bom? Pra gente não confundir as atividades, tá? Tem um kit aí de pintura, mas é pra outro dia, tá bom? Tá bom, só perguntei. Tá ótimo, não tem problema não. Quando tiver alguma dúvida, pode perguntar mesmo, tá? Qual é a outra parte, menina? Calma, Laura. Vamos lá, pra gente ir finalizando a nossa aula. Vamos esperar também mais um pouquinho a coleguinha. Olha. Calma, Tietê, a tia Jô vai fazer com você. Tietê, 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 tietê. Ó, Barbie é o copo rosto e esse aqui é o copo rosto. Vamos lá. Isso, Maria Clara. Vai treinando devagarinho. Isso aí. É um númerozinho mais difícil. Tem um pouquinho de dificuldade, mas é assim mesmo. Isso aí. Ó, quem quiser ir no banheiro, pode ir beber um pouquinho de água, tá? Isso, pode ir, tá bom? Eu posso fazer um pouco, mãe. Pode ir. Pode ir, quem quiser ir agora. Fica só depois, já, já. Vou mandar aquele beijão pra gente se despedir, tá bom? Isso aí, Maria Clara. Tô gostando de ver, Maria Clara. Enquanto a coleguinha está terminando devagar a atividade dela, vou terminar aqui com outros coleguinhas, tá? Quem quiser ir no banheiro beber uma aguinha. Só um pouquinho. E dá pra tocar. Ah, mãe. E dá pra tocar. Tá bom, não sei. Não sei. Tá bom. Enquanto pode ficar. Só um cadinho. Vamos lá. Fez um. Agora, vamos fazer o um. Agora o oito. Agora aqui, ó. Começa do um, dá bolinha, sobe. Desce. Não, é o contrário. Pega a borracha. E aí, vamos lá? E aí, vamos lá? Isso. Vamos aguardar mais um pouquinho a coleguinha, tá? Um minutinho. Um, pra cá. Agora o oito. Frente. Rapaz. Agora aqui. Um. Um. A doito. Não. Tem que fazer a barriguinha. Isso. Agora o número um. Peraí, Tereza, vou botar no caralho Senão vai emburrar você Tá aí, viu? Aqui, ó, faltou cobrir esse aqui, ó Então, enquanto a coleguinha tá fazendo Temos a última parte da atividade, ó A tia já quase esqueceu Aqui em cima, no quadradinho, ó Maria Clara, pode terminar devagarinho Ótimo, muito bem quem já fez Ó, aqui, tia já vai explicar Mesmo quem já fez, tia já vai explicar, ó Nós tínhamos dez palhacinhos pintados Tá aqui o número dez E vamos juntar com mais oito palhacinhos que não estavam pintados Depois que vocês pintaram, nós formamos dezoito palhacinhos Então, nesse quadradinho, ó Pode colocar aqui o número dezoito Ó, deixa eu botar aqui o número um Deixa eu fazer aqui Um Agora o oito Dezoito Tá? O que que você risca isso aqui? Pega a borracha Não pode riscar o livrinho, Nath Pega a borracha Pega a borracha Oite, oite, desculpa Calão, Miguel e João Pedro Não veio hoje Não veio Vamos lá, Milena Fala direitinho com a tia Agora não cumpriu aqui o doito Vamos lá Muito bem, Maria Clara Isso aí É devagarinho que a gente vai conseguindo A gente tá de hoje Ficou muito feliz com vocês, viu? Além de matar a saudade Aprendemos mais um numeral Numeral dezoito Antes da tia se despedir de vocês A nossa atividade de casa Vai ser na folhinha pequena, ó No caderninho de casa, tá? Quem tiver o caderninho de casa Se quiser colar a folhinha Pode colar, ó É essa atividade de casa O número dezoito Vocês em casa vão pintar Os dezoito bombonzinhos E depois treinar mais um pouquinho O número dezoito, tá? Começando da bolinha Tá bom? Número dezoito Pra casa É essa folhinha que tá aí no kit, tá? Tá bom? Agora a tia Jojo vai se despedir Com muito beijo Cadê meu beijo? Meu beijo sumiu aqui, meu beijo Não estou achando beijo Ah, eu acho que eu achei Peraí Achei Ai, gente Foi tão rapidinho a nossa aula Já vou ficar com saudade de vocês Mas amanhã tem mais, né? Então se preparem Que amanhã tem mais aulinha Né? Em casa treinem mais um pouquinho O número dezoito Tá bom? Pra todo mundo ficar bem esperto, tá? Bota o dezoito aqui dentro Na quadradinha Tá ok? Agora cadê o meu beijo, minhas lindas? Opa! Vamos jogar beijo Isso! Oi! Maria Alice Oi! Ai, que legal, Maria Clara Laurinha Isabela Maria Alice Que beijos gostosos Vou guardar aqui no meu coração Agora vocês se preparem Que eu vou mandar aquele beijão Eu vou encher minha mão de beijo É um um na frente Vamos lá? Faz a mãozinha aí pra guardar o beijo da Tia Jojo Primeiro beijo da semana 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 3 e... Opa! Vocês conseguiram! Ah, mais um, mais um, mais um 1, 2, 3 e... Segura o beijo Êêêêê! Muito bem, meus amores Ó, amanhã Todo mundo online aqui Porque a Tia Rafa, tá? Ela mandou um beijão pra vocês também, tá bom? Ó, um beijão Tenham uma abençoada semana Tá? E caprichem no dever De casa, hein? Tá bom? Beijos, meus amores Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau Eu te amo Beijo Tchau, Isabel Tchau, Maria Alice Tchau, Maria Alice Tchau Tchau, lindô